Olá, obrigado por acompanhar o meu trabalho. Para você que está chegando agora, inscreve-se no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber mais notificações, deixe seu comentário, curte e compartilhe. Então vamos ao vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí